Quando você crescer e for tal como eu Ao ver o tempo deslizar suave pelo ar Então você vai se lembrar do mais lindo lugar Por onde viajou na infância está igual Não há terra, melhor não vir Uma aventura na terra dos brinquedos Na terra dos brinquedos E o que sonhar vai poder realizar Bela terra, me sinto em bela terra O amor vai florescer Na terra dos brinquedos Terra, terra, na terra dos brinquedos Tudo que sonhar vai poder realizar Vai poder realizar Vai poder realizar Bela terra, me sinto em bela terra O amor vai florescer Na terra dos brinquedos Terra, me sinto em bela Bela terra, me sinto em bela Vai poder realizar Não há terra e fazer Música Tchau, tchau, tchau. E aí